Olá, crianças! Vocês estão bem? Que bom, né? Olha só! Hoje nós vamos lembrar a nossa aula que a gente teve. Uma aula anterior aí que falava sobre animais domésticos. E aí, você lembra? Se você não lembra, você pode procurar lá a nossa página do YouTube, que tem o nosso título lá, Animais Domésticos Maternal 2. Agora, nós vamos falar sobre animais selvagens. Selvagens? Que história é essa, hein, professora? Hoje nós vamos conhecer eles. Se vocês já sabem quais são, eu quero ver você falando dois de cada, hein? Os tipos desse animais. Olha só aqui, o nosso tema é sobre animais selvagens. E olha só essa imagem que a professora trouxe aí. Nossa, você conhece algum desses aqui? Olha só! O nome desse aqui é a onça, a onça apentada. Você conhece? Muito bem! Ela representa um animal selvagem, porque ela vive no meio da floresta. Olha só aqui, ó, o tigre. Que animal, animal feroz, na verdade. Ele também vive na floresta. Olha só esse aqui, ó. Nossa, que pescoço gigante, não é? Essa aqui é a girafa. Também vive na selva. E você já viu um desse aqui, ó? Um elefante? E a professora nunca viu. Se você já viu, muito bem. Olha só aqui, ó, como ele é gigante. Ele também é um animal selvagem, porque ele vive na floresta. E olha só essa amiga aqui, ó, toda pintadinha, cheia de listras. O nome dela é zebra. Ela também vive na floresta. Ah, mas essa aqui você já viu, hein? Eu também já vi uma. Olha só aqui, ó. Marara! Marara! Que linda! Aqui na nossa cidade tem muita delas. Olha só aqui, ó. Muito bonita. Ela também é um animal selvagem, porque vive na floresta. E aí, você conhece algum outro tipo de animal que a professora não mostrou aqui? Você vai mandar uma foto pra mim e vai dizer o nome desse animal, certo? Olha só. Agora a gente tem uma atividade. Vamos ver aqui no próximo atividade que nós vamos fazer? Olha só aqui, ó. Nossa, e esses animais fofinhos, velho? Você sabe quem é, né? Olha só aqui, ó. Aqui nós temos uma galinha, um gatinho e um cachorro. E eles? São selvagens ou eles são domésticos? Muito bem, eles são animais domésticos. Por quê, professora? São aqueles que vivem perto de nós. Sim, eles podem morar bem pertinho da gente. Pode compartilhar o mesmo ambiente que nós. Olha só aqui, ó. A professora trouxe esses três animais. E você vai colorir eles bem bonito, hein? Eu quero ver essa atividade muito linda. Também a professora trouxe uma outra atividade pra nós. Olha só aqui, ó. No próximo, nós vamos ver essa atividade. Olha só. Quem são esses aí? Olha aqui, olha essa imagem. Nós temos um mesmo infante, um macaco e uma girafa. E aí? Eles são domésticos ou eles são selvagens? Isso mesmo. São animais selvagens. Por quê? São aqueles que vivem longe de nós. Muito longe. Geralmente nas matas e nas florestas. Olha só aqui, ó. A professora trouxe algum desses. Mas como a gente mostrou na imagem, o tigre, a onça, a zebra. Agora você vai, ó. Pintar esses aí. Eu quero ver bem bonito. Agora que você aprendeu sobre o que é animal selvagem e o que é o doméstico, você pode sair aí, ó, contando pra mamãe e pro papai o que você aprendeu hoje. Mas não esquece também de continuar mandando foto e vídeo pra mim. Porque eu vou adorar receber essas atividades, hein? Fiquem todos bem. Até a próxima aula, tá bom? Beijo!